Meu Deus, mulher nesse calor, mulher, tá muito quente aqui, como é que ela tá com essa roupa aí, mulher, tira essa roupa, pelo amor de Deus, gente, ui, sorry, 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 gente, cadê meu grupo? Ai, tchau, beijo, ei, Davi, ei, olha, ô Camila, se eu morasse aqui, eu me enganchava aí com os príncipes debaixo dessa árvore, tu é doido, tu vai ser expulso do pai, tu derrubou a garrafa, quase que tá expulso, vocês iam na Cinderela, eu tô doido pra dar na Cinderela, menina, no calor que tá, né, tem jacaré, eu acho, ai, gente, que calor, Gente, agora é muito brasileiro aqui, viu, muito, muito, muito brasileiro, assim, tem muita gente rica no Brasil, né, que vem aqui pra Orlando, que eu nunca tive condições de ver, o Carlinhos trouxe Como é, amiga? Eu tava falando que a gente vai na Montanha Russa dos Sete Anões, que é a mais disputada hoje aqui no parque, é muito difícil conseguir Fast Pass, e a gente conseguiu Fast Pass pra ela, uuuh! Gente, maravilhosa, é por isso, gente, é por isso, paremos, paremos Pra vir aqui pra Disney, procura a Gil, eu vou marcar de novo a Gil aqui, isso mesmo Pra vocês que estão se programando pra vir pra cá procurar ela, porque assim, é muita gente, muita gente, aí, o que é Free Express, hein, traduz aqui Fast Pass é pra você não pegar fila Pra não pegar fila, ela consegue essas coisas, gente Porque a fila é de duas horas, duas horas e meia pra você trazer E ela consegue essas filas, gente, ela consegue essas filas Vou explicar pra vocês, viu? Aqui, gente, é... Aqui é... Eu não sei Ali é água Aqui é umas rochas Aqui é da pequena... Isso aqui é rocha Isso é rocha mesmo, gente É rocha mesmo, isso Aqui é da pequena sereia, é? É, é Ai, gente, a pequena... Ai, que delícia Aqui é a sopa com a água daqui E aí, pule, amigo Vou muito pular Ô, Lucas, aqui é da pequena sereia, Ariel Ai, é? É Vou ficar, vou filmar, olha como é que tá Bora Não vai chegar na hora, né? Ai É por onde? Olha a pequena sereia É da pequena sereia É da pequena sereia, isso é? Ai, meu, quero ver ela, a pequena sereia Quero bater nela também Gente, a gente vai andar agora na... Vem Vem, Davi, nós dois aqui Vem três aí Vem, vamos Ai Ai, gente, olha Vai Vem, por favor Por favor Obrigado Muito Até mais Até mais Até mais Foi lá que ele falou Esse meu bote é a gente Gente, olha, eu tô mostrando Vou filmar aqui pra ver se aqui é uma concha Ai, ele vira, olha, gente Ele vira Ei, amiga Ai, eu bati de novo Esse aqui já é um papai Ai, ó Ai, gente, que lindo Ai, eu tô lembrando do meu sobrinho, eu acho Ai, eu bati de novo Não pode pra mim não, não pode não Ai, é o Nemo, é? Ah, não, o Nemo é não Poxa, lindo, nega Gente, olha a princesa Ariella Essa é a verdadeira princesa Ariella Ai Que pele bonita Repara que a barriga dela não tem uma mancha Não tem uma mancha A minha gente Tu vai tirar foto com ela, hein? Nossa, eu desde criança Fazer o que? Minha avó Vai na minha frente Vou beliscar ela agora, tu vai ver? Ela lembra aquela atriz A Sofia Sofia Brown Sofia Brown, né? Ela lembra Meu cabelo, né? É peruca Toque mina Eita, pode não, Lucas Eita, não, Lucas Rapaz Não pode não pedir o abraço, né? Ela falou o que naquela hora? Ela pediu pra não abraçar Por favor, só dá o braço Tudo junto, não É assim, né? Se acha, ela Hi Ai, que linda Meu Deus Davi Não falta a canela Ai, meu Deus Ela é tão mimosa, né? Essa, rapaz É o que? Thank you Vai, Camila Vai, corre, Camila Vai, não Vai, amiga